Satoru Gojo é dito ser invencível, com o poder ilimitado, controlado pelo lendário feiticeiro, torna-se impossível ele ser derrotado, porém no passado, um usuário dos Seis Olhos já foi morto, seu Algos, um usuário das Dez Sombras, e agora, em uma das maiores reviravoltas de toda a série, Sukuna assume o poder de Megumi e tem acesso a força total da sua técnica inata. A questão é, o que o Sukuna quer e mais ainda, qual o potencial capaz de rivalizar contra o ilimitado? Quer saber a força total do portador das Dez Sombras, quando por fim completar o seu poder? Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, voltando ao mundo de Jujutsu Kaisen, porque que reviravolta foi essa? Porém, o que o Sukuna quer com esse poder? Qual o potencial das Dez Sombras? Já fui dado umas dicas muito legais de como é a forma final dos poderes de Megumi. Sim, então assiste até o final porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita pra assistir. Agora, se você já é inscrito, tem um manganato que faz o quê? Dispara um like ilimitado. E agora com vocês, tudo sobre a maior reviravolta do mundo de Jujutsu Kaisen. Então, meus amigos, durante a história de Jujutsu Kaisen, nós vimos que Sukuna tinha um grande interesse no jovem Megumi, sendo um dos maiores mistérios da obra. Mas agora, no capítulo 212, recentemente acabou sendo revelado o motivo por trás disso. Em um dos primeiros arcos, nós vimos o Sukuna poupar Megumi e falar sobre o seu grande potencial desperdiçado, dizendo que ele tinha muito interesse nele. Durante o incidente de Shibuya, a mesma coisa. Sukuna salva a vida de Megumi por vontade própria, demonstrando mais uma vez que ele precisava de Megumi para algo maior. E finalmente, temos uma grande reviravolta, mostrando o verdadeiro plano de Sukuna. Após descobrirmos que a irmã de Megumi é uma reencarnação de mil anos atrás, chamada Yoruzu, quando Yuji está indo atrás dela junto com o anjo, Sukuna invoca o pacto que fez com Yuji no passado e assume o controle do seu corpo por um minuto, desde que ele não machuque ninguém. Acontece que Yuji, muito esperto, não se incluiu no próprio pacto e Sukuna tinha isso em mente desde o início, apenas esperando a oportunidade certa para agir. E agora que Goju está selado e o mundo está um caos, Sukuna arrancou um dos próprios dedos com todo o seu poder e forçou Megumi a comer ele, se transferindo assim para uma nova pessoa. Agora, temos também um grande problema pela frente, pois caso essa transferência seja permanente, Yuji era capaz de controlar e suprimir Sukuna graças ao seu sangue especial. Mas agora Megumi talvez não consiga fazer o mesmo, causando uma degeneração do seu corpo. Porém, qual o grande plano de Sukuna agora e como ele vai realizar ele? O Sukuna sem dúvidas está atrás da técnica amaldiçoada de Megumi, tudo isto porque no passado, o usuário das 10 sombras foi o único a derrotar os 6 olhos e o ilimitado. Sukuna, mesmo que ele tenha morrido no processo, é um feito e tanto. E sabemos que Sukuna pode se transferir para objetos amaldiçoados, o que significa que atualmente quem poderia morrer em um confronto contra o Goju seria até o Megumi. Agora, aqui vem a sacada. O poder que pode derrotar os 6 olhos e o ilimitado que o Sukuna tanto quer já teve algumas dicas reveladas na história. Eu acredito que Mahoraga não é o Shikigami definitivo, precisamos de uma nova revelação. E afinal, ele é um general e um general precisa servir a um rei, um imperador. E a dica dessa entidade surge na expansão de domínio do Megumi ainda incompleta, mas em sua forma perfeita, ele vai libertar o lendário Gachadokuru. E quando finalmente o virmos totalmente manifesto, nesse ponto, o domínio de Megumi estará completo também. Mas o que diabos é o Gachadokuru e de onde saiu essa ideia de ele ser o poder final de Megumi? Primeiro, vamos falar das 10 sombras e suas origens. No Japão, existe os 10 tesouros divinos. Cada um deles tem sua própria marca e seu próprio poder. Um símbolo que representa ele. Se você olhar bem, a mesma marca desses tesouros está no corpo de cada um dos Shikigamis de Megumi. Isso significa que pode, inclusive, haver um Shikigami para reviver as pessoas. Pois em um desses 10 tesouros, um dos seus poderes é fazer exatamente isso. Outra coisa, uma teoria que compara esses 10 tesouros com os 3 tesouros sagrados da família imperial que tem um poder muito simbólico na história japonesa. Vistos como artefatos divinos. O Yata no Kagami, o Espelho, a Kusanagi no Tsurugi, a Lindária Lâmina e o Yasakami no Magatama. Um dos verdadeiros potenciais da técnica de Megumi, já conhecemos, é a totalidade. Uma técnica onde um Shikigami herda a energia de outro que acaba sendo destruído. Mas o potencial dessa técnica pode ser maior do que o esperado com base nisso. É possível que o maior patrimônio de Megumi sejam os 3 tesouros sagrados feitos a partir da junção dessa técnica de totalidade. E é provável que o Sukuna e alguns outros feiticeiros do passado já saibam aí sobre os 3 tesouros sagrados e o grande potencial final da técnica de Megumi. Mas calma, que não para por aí. Você vê como é roubado demais esse poder do Megumi. E agora vem a parte do portador desses tesouros. O Gashadokuro. Sabemos que em Jujutsu Kaisen existem 3 grandes espíritos vingativos amaldiçoados baseados em 3 grandes espíritos do Japão da vida real. Estes são Sugawara no Mitizane, Taira no Masakado e o Imperador Sutoku. Não sabemos nada sobre essas figuras em Jujutsu Kaisen. Exceto que Gojo e Yuta são descendentes de Sugawara no Mitizane. É possível que essas figuras nem mesmo entrem na trama de uma maneira mais significativa. Mas há uma teoria de que cada uma das 3 grandes famílias de Jujutsu Kaisen são todos descendentes desses 3 espíritos. É declarado abertamente que o Gojo descende de Sugawara no Mitizane e é teorizado que o clã Zenin vem de Taira no Masakado porque ambos são orgulhosos. E Kamô vem do Imperador Sutoku porque o Imperador tem uma história sobre sangue purgando do seu caixão quando ele veio a morrer. E se Megumi tem como ancestral Taira no Masakado faz total sentido o seu poder final ser o Gashadokuro porque a primeira representação dessa entidade aconteceu segundo os mitos no século X no Japão mais conhecido como Período Heian. E quem usou o Gashadokuro foi Takiya Shahime e em uma das suas histórias ela acabou utilizando um feitiço escrito em um pergaminho e convocou o Gashadokuro e eles apareceram de um vazio escuro para atacar seus inimigos. Ela era uma feiticeira capaz de bruxarias incríveis de acordo com a lenda. E quem é Takiya Shahime filha de Taira no Masakado? Se isto for verdade seria mais uma ligação entre o clã Zenin e Taira no Masakado já que o folclore japonês diz que o próprio Taira utilizou um Gashadokuro em sua revolta contra o governo japonês lá no período Heian. Além disso a técnica das 10 sombras de Megumi é claramente baseada nos jogos das sombras. Sabe quando acaba a luz e você fica na sua casa fazendo pombos nas sombras das velas? Então esse é o jogo das sombras. Os sinais do Megumi para invocar as 10 sombras todos eles são movimentos desse jogo das sombras e um dos fantoches que se pode criar nesse jogo é a sombra de um humano que ainda não foi mostrado. Então o Sukuna pode estar associando as sombras com Taira no Masakado e Sukuna sabe também sobre o Gashadokuro e Megumi faz parte do plano de Sukuna porque Megumi é o único que pode ressuscitar ele. Talvez o Sukuna possa reviver e ainda manter o corpo do Gashadokuro o poderoso indestrutível ser por meio dessa técnica do Megumi o que reforça mais ainda galera é quando você para para olhar a expansão de domínio do Megumi onde está a dica maior de tudo isso se você olhar mais de perto vai notar que a estrutura que aparece aqui são vértebras de um esqueleto e já vimos uma expansão de domínio que é até representada com uma espinha dorsal e costelas ou seja o domínio inato de Sukuna notem também que o Megumi não tinha essas vértebras quando utilizou a expansão no passado sugerindo o desenvolvimento e aprimoramento do seu domínio mas por que isso aconteceu agora Megumi tem acesso a 10 shikigamis e até agora ele fundiu apenas dois deles os cães divinos sabemos que os 10 shikigamis representam os 10 tesouros que fundidos formam os 3 tesouros lendários então com certeza quando qualquer um dos shikigamis de Megumi é destruído seu poder será assimilado por outra sombra e vai fortalecer isso e isso ocorre com sua expansão de domínio também essa coluna vertebral é só o começo e ela crescerá a cada shikigami destruído então eu creio que essa estrutura vai continuar a crescer e após a sua conclusão vai se manifestar como a forma final das 10 sombras a figura divina portadora das armas lendárias e impossível de ser derrotado esta é a forma final das 10 sombras o único poder que pode se equiparar ao ilimitado e aos 6 olhos de Goju interessante pra caramba essas conexões dos 10 tesouros que se fundem para formar os 3 tesouros divinos o Gashadokuru é quase uma certeza Tara no Massacado parece realmente ser o ancestral do clã Zenin e a técnica das 10 sombras pode ser originário disso porque o Gashadokuru foi invocado no período do Heian pelo próprio Tara e a sua família então acho que faz sentido ser esse o poder final mais legal ainda também é ver que todos os movimentos do Megumi são jogos das sombras legal né gostou? quer mais vídeos de Jutsu Kaisen? então compartilha com seus amigos porque depende de viu se tiver viu faço mais vídeo também deixa um like para eu saber se você gostou até a próxima deu por assistir fui Tchau Tchau Tchau